Música Chegou o segundo round e estamos aqui porque a Andrea vai fazer uma receita de um doce vegano que ela faz Gente, eu tô só aqui de olho, eu falei vamos gravar isso porque dá pra fazer, dá pra gente fazer como a gente tem no Brasil Inclusive a gente vai usar chocolate brasileiro, né? Chocolate vegano da Ama A gente trouxe Andrea? O que é isso? É...Dates Eu vou traduzindo É Tâmara Tâmara E aí tem pasta de amendoim Olha meu dedo aqui, pasta de amendoim A gente tem amendoim Temos... As Tâmaras estão aqui São incríveis Esses aqui ó Juicy Dates E temos a Andrea que é minha prima Que vai fazer, a Andrea ela tá de férias Minha família, quase toda minha família tá de férias Esse é o Matias Mais novo do Márcio Você precisa ver se o seu processador é bom, porque se ele for, ele vai conseguir processar tudo muito bem E depois eu coloco Derretido Enquanto a sua prima brinca com a sua filha Agora você leva as bolinhas ao refrigerador por 20 minutos em média Chegou finalmente o Snickers vegano, as bolinhas de Snickers vegano E o Stefan tá muito feliz Muito Muito feliz E com muita fome Com muita fome Muita mesmo Muita mesmo Isso aí E é um novo dia aqui em Copenhagen Hoje é dia de fazer as malas de novo Na verdade a gente nunca desfez as malas aqui né A gente acaba tirando aquilo que vai precisar E que nem ontem né, lavando as roupas que a gente já usou e que já estão sujinhas Então eu tô aqui arrumando um pouquinho das coisas E eu queria mostrar pra vocês o berço que a Nelly dormiu esses dias aqui na casa da Maia e do Martin que eles emprestaram Gente, olha que máximo isso Ele fica balançando Ah, detalhe né, uma blusa do papi aqui em cima E é nessas horas que a gente perde as coisas Porque ela estava simplesmente camuflada Daí eles falaram que era pro Christian Que é o priminho dela, mas gente, ele é muito grande Vocês perceberam que ele é do tamanho dela e ele tem 3 meses E daí ela acabou dormindo aqui super bem essas noites E eu acho gostoso pra ela poder interagir com outros bebês, com outras crianças Acho que faz super bem pro desenvolvimento dela E era mais bonitinho ver a priminha maior, a Sofia, cuidando dela Vindo cobrir ela com um paninho Ligar o brinquedinho que fazia a música pra ela E aqui estamos, diretamente do varal Bora dobrar tudo isso e empacotar as malas agora E aí E aí E aí E aí E aí E aí Estamos preparando para ir para Hornbeck, para a praia, para a casa dos nossos outros primos Papai vai dar comidinha e eu vou terminar por aqui E aí E aí E aí E aí E aí Vamos dar tchau Vamos dar tchau pra macieira Que a mamãe meditava Naquela macieira ali com você na barriga A mamãe ficava meditando e mandando muita boa energia pra você filha Vamos agradecer Vamos agradecer pela energia dessa macieira que vai acompanhar a gente por muitos anos na nossa vida E aí 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 O carrinho da bebê tá aqui em cima, gente É genial Esse Esse porta trecos em cima do carro A gente acha que é pequeno, mas poxa É que também a gente trouxe o carrinho mais portátil dela E aí fica mais prático E agora vamos Vamos a caminho Eu acho que a pituca sempre sabe quando a gente chega Porque ela acorda na hora certa Oi gente Eu vim dormindo a estrada inteira E agora a gente acordou Eu vi que vocês perguntaram que língua a gente fala Acho que deu pra perceber nos vídeos Que a gente fala inglês Eu entendo muito do que eles falam em dinamarquês Eles entendem muito do que eu falo em português Mas pra gente ter um diálogo e uma comunicação efetiva A gente acaba falando inglês Mas eu tenho esse projeto de falar dinamarquês Que eu confesso que é uma coisa que Eu já poderia ter feito Mas que ficou em segundo plano E agora com a Annelil crescendo E vindo pra cá Eu pretendo mesmo focar nisso Pra poder me comunicar né amor Eu quero que ela veja a mamãe também falando E se esforçando pra aprender Mas agora que a gente chegou aqui na praia É a casa que a gente fala português Porque aqui é a parte da família Que mora metade no Brasil Metade nos Estados Unidos Então com eles Dá pra gente falar português Cheguei E aí gente E aí Bem-vindo Ah Tia Dias Tudo bom Bem-vindo Tia Dias Tia Dias Tia Dias Tia Dias Andressa Vocês já viram muito no vídeo É a minha inspiração A minha diva Amiga Que eu posso chamar de prima hoje em dia Obrigada Mãe de duas princesas Tia Dias Tia Dias Tia Dias Tia Dias Tia Dias De carrinho de bebê Desse jeito Numa praia Em lugar nenhum no mundo Essa é a Dinamarca Você chega aqui no final Tem um estacionamento de carrinho E olha a praia A Juliana de bike aqui, ó, é o maior desafio da vida dela. Aqui na Dinamarca a gente tem uma cultura muito rica de bicicletas, inclusive em Copenhagen, é a cidade no mundo que tem mais bicicletas, tem um pequeno, como fala highway, amor? É, tem ciclovia. Não, não é uma ciclovia, é um highway de bicicleta. Ah, é verdade, tem uma estrada de bicicleta. No meio de Copenhagen só feito para ciclista. E a gente sempre anda de bike aqui, então quando a gente chega nas cidades, as famílias têm as bikes que a gente empresta e a gente acabou de ir para a praia e agora estamos voltando. E para a Ju, andar de bike não é tão simples assim, é sempre um desafio. Espera aí, eu estou indo aí, amor. Virar aqui um pouco para a esquerda. Isso. E aí, mãe? Eu aprendi a adulta, né? Aprendi aqui, andar de bicicleta, porque a gente chega e muitos caminhos só dá para ir de bicicleta e eu fazer como? Ficar em casa? Então eu meio que tive que sair da zona do conforto e aprender de uma vez por todas. Deixa eu acelerar aqui porque tem mais vindo. Oi, Andressa. Oi. E meu primo está aqui fazendo negócios. Valeu, abraço. Valeu, tchau. Essa bike que meu primo tem é uma bike famosa aqui da Dinamarca, chamada Christiania Bike, que dá para levar as crianças. É que a gente foi sem as crianças agora. Mas... Mas essa bike é bem prática. Bom, hoje vocês puderam observar minhas habilidades como ciclista. Mas eu já falei para vocês outras vezes, é que eu sei que sempre tem gente nova chegando, que, poxa, isso foi uma coisa que um dia eu falei, ah, poxa, eu não aprendi de... Ai, peraí. E foi uma superação que eu tive que fazer, assim, de aprender a andar de bicicleta depois de adulta. Porque às vezes a gente vira adulta e fala, ah, não aprendi até agora, não vou mais aprender. Não, não, não. Não vamos fazer isso. A gente sempre pode aprender algo novo, que nem agora que eu estou fazendo aula de canto, aprendendo a cantar, ganhando novas técnicas e tudo mais. Então não desistam de vocês, viu, gente? Esse é um recado que eu dou. E agora a gente está num momento família aqui. E também respondendo algumas perguntas sobre a questão da rotina quando a gente viaja. Na medida do possível, manter alguns horários e alguns rituais sempre no mesmo horário. Não importa fuso, onde você quer que esteja. Então está na horinha da comida dela. Depois da comidinha dela, ela deve brincar mais um pouquinho. A gente vai dar banho e ela sabe que é hora de dormir. Então isso é bom porque ajuda a dar segurança emocional para o bebê, para a criança. E a gente hoje sente os efeitos disso de verdade. Porque cada semana a gente está na casa de um primo aqui, a gente viaja, pega avião e tudo mais. E a gente percebe que ela tem facilidade de adaptação. Eu imagino que por conta da personalidade dela, claro. Mas também pela questão da rotina que a gente sempre se importou. Olha quem está dando comida para a Enlil aqui, olha. Olha aqui, ela está aqui embaixo. É a Marica. É a Marica. É a Marica. Vamos lá, Marica. Espera aí, mamãe. Vamos, filha. Comeu. Comeu bem. Ou não pode comer todos? Não, a gente dá um pouquinho. Cada vez um pouquinho. Ah, eu acho que eu tenho que dar um pouquinho, né? Quer dar mais? Né, né. Ah, ah, ah. Isso. Marica está profissional já, hein? Né, Marica? Muito bem, meu amor. Eu já dei comida na sua boquinha quando você era bebê. Sabia que a tia Ju já deu comida para você? Eu não lembro. Temos um pacotinho que está ali animado para ir para a praia, gente. Vai lá mostrar ela. Tchau, tchau, tchau.